Eu acho que é natural, neste momento de reforma ministerial, de mudanças, haver essa tensão, mas isso passa. E a batalha vai se instalar nas eleições. Os bombeiros têm que entrar para apagar os incêndios. Eu estou me colocando nesse papel. O clima na Câmara está meio tenso. Isso é verdadeiro. Eu conversei muito com o Eduardo na semana passada, vou voltar a conversar essa semana. E se depender de mim, a gente volta logo à normalidade, com a unidade partidária, a unidade da base. De modo que o PMDB governa junto com a presidente Dilma, com o vice-presidente da República. O PMDB fica ou vai? Eu acho que fica. Acho que a maioria ainda está trabalhando pela unidade, pela recomposição da base, pela reedição da aliança da presidente Dilma com Michel. Eu acredito que fica.